O que vocês querem ver? Que ia me buscar, mas nesse andar eu quero ver se sua palavra se provar Ou seja, você quer me buscar ganhando o Dereck e além Ou seja, a morte te dá parabéns Otário, tô olhando a pupila, né irmão? Não tô fazendo as minhas rimas que é de improvisação Você não entendeu que eu faço o verso, você é um cuzão Depois dessa surra eles vão ver o que é o melhor da geração Ah, só se fora do seu estado arrombado Eu quero ver você vir buscar o meu bairro Igual você me sinto por santo, você é zão Vai ver que quando fala o nome dele tem que virar seu cigarro Ei, você sabe que não é assim pra mim Por isso que eu falo, você é cuzão Ah, eles confundiram com a porra da minha curva Mas eu bando aí, cê dança, eu bato meu pé no chá Não bate só que meu BEP é aqui Você não tem um verso, mostra o que eu sou MC Acha que vai me buscar, você não vai rimar Você vai tomar o coro, porque eu não sou Limpi Olha como é que ele faz Esse sozinho de mangalagem, por isso se uma pra trás Cê sabe sim, você é fraco e perde no falto Você não é o Will Smith, fuma o seu primo Calton Não, fuma o seu primo Calton não Que top é o flow na disposição Eu não sou o Will Smith, eu faço frio Eu sou o Xandré, eu tiro o MC e coloco o MC Não foi isso que o JP falou pra tu Por isso que eu te falo que você é o meu saco E depois de ser apoiado como uma puta Cê já veio pra batalha seu casado Ou seja, você é o arrombado Essa aqui vai me ganhar nesse improvisado Cê não era o bico do S seu arrombado Pra ganhar de mim se do outro, a mim se quer do meu estado E ainda vou citar outro Fala com seu irmão Dereck aqui dentro do meu poço Então, se você gostar, eu não vivo aqui pra Tereck Cadê a mãozinha? Faz barulho pra batalha! Caralho! Aê, aê, aê Sem mais delongas Quem finalizou foi Pedrinho Silêncio, 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 silêncio Silêncio! Quem acha que deu Pedrinho? Faz barulho! Ooooooooooooo! Quem discorda e acha que deu Black Panther? Faz barulho! 1 a 0 Pedrinho E tudo que vai? Volta! Aê, deixa esse flash ativo, rapaziada! Tio rapido, tio rapido Na moral, velho Mola em cima, mola em cima, porra Mola em cima, assim, ó Puta que pariu Pate cara no rio Pate cara no rio O que é o que é? Puta que pariu Pate cara no rio Pate cara no rio Ribeiro, Ribeiro, Ribeiro Pate cara no rio Pate cara no rio Pate cara no rio Pate cara no rio Pumum, pumum, pumum Acabaram com a sua vida quando te botaram pra vir aqui em vão Quando falaram que cê era bom Que cê ia girar o mundão O bagulho é muito louco Sabe que agora você vai perder pro gordão Quando toca um beat de drill e eu não sei o que teme mais Você é o chão, hein? Sabe que eu continuo, pois Sabe, eu falo pra você É por causa disso É por causa disso É por causa disso É por causa disso Você vai se matar Mas é a senhora que o beat vai bater Não é essa por causa do meu Se não for, já não vai passar 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 Mas não é só você que encaixar no drill Vem comigo, Black Country Mata, poça é o imbecil Vou conversar com o Derek Fluente A vingança é um prato que come frio Mas com um apetite quente Mas eu sei, eu tenho mais dois Se o requisito é verso Agora não é depois Que eu faço meu freestyle E acabei com essa esperança No SC se fode com o Juventus Vingança Cê se for gostar Cê sabe que é fraco Por isso agora cê perde uma foto Cê perdeu com o Zulusão Hoje perde pra mim Essa família de motocic Que aqui não tem uma coisa Só busca pra ser casa Isso que é uma vingança Perdão para o filho Perdão para o cara Eu moro falando com o Zulusão Você tá ligado? Toma tiro na nuca É Zulusão e eu já topei Eu tô com um, 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 draga na garupa Cê tá ligado? Só sou no improvisado Que agora eu sou periculoso Você é gordona Gosta do Magri Porque o Magri Ufa é mais gostoso Duas ruas de São Paulo Tipo o que Jota Pê falou mano Eu te abalo Já farei isso uma vez Falo de novo Eu sou idiota Elas preferem o Magri até Mas não quando o band se solta Quando o band se solta Eu vou dizer Se o requisito é verso Hoje cê vai se foder Falando dos MC do meu estado Foi tomando o olho do seu cu Não sei quem cê copia Mas a rima do nome É que é o flow do Dudu É rima do nome do flow do Dudu Eu não sei o que eu falo pra tu Eu só sei mandar você no seu cu Sabe que você é fraco Rano Então pra mim vocês façam barulho Esse cara é o Black Panther É uma mistura de todo mundo de barulhos Mas não quando eu não vou bater Subir de foda de bril Pra que acabar em mil Vocês já pedem e vão bril Toda hora eu falo que ele é gordão Por isso que eu te cancelo Esse gordão Perdeu pra esse Hulk Magrelo Quero! Terceiro! 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 Aii aiii érä! Lembrou lembrou GrK money is Peg�I O que é isso, pô? Vamo! Vamo, tamo, caralho! Joga a mão pressiona, joga a mão pressiona, chocou, 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 chocou! Regifica-se eu vou lá, volto, eu vou morrer, vou morrer, eu vou loro, né, vamo? Wow, wow, oh, wow, wow, baby! Yei 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 Yeee Como é que tá tudo sobre acabando? Quem é agora? Ele tocou? Vem com medo né loan, que eu vou te mostrar o fundo Tirar camisa, cê tirou, me copiou de início ao fim Mas cê não contava que eu ia tomar seu Okquele Caraca, seu Ok wen sabe que agora você vai causar revonta Aquilo é S no ESP, eu arrombado, se playboy me roubar depois eu vou tomar de volta 3, 2, 1 Mas eu não sou playboy, eu sou de favela como você Mas se é em Mangolândia, eu vou mandar você se fuder Você não entendeu porquê, um verso eu fiz Agora é o mecão, tomou a bike do Chris Tomou a bike do Chris, é chupinão Por isso que eu acho que esse cara é só um cuzão A sua postura é de arandarão Você aqui tá com o óculos do cordão, vê que passa a sua visão Você é visão, agora regaça, vem comigo, vagabundo, que eu vou rimando na praça Mas que óculos, o sonho da desgraça Pensando bem, não vou ficar com ele, jogou com a plateia de graça Vai tomar no cu, eu vou te cobrar por isso, mano, isso é trenta Esse é o óculos do Côte Convém, porque você ainda não viu a estrompeta na gaveta Eu tô de uma olenda na gaveta, vai perder? Vem comigo, vagabundo, eu vou mandar você se puder Já que você tirou o óculos da essência Agora você se prevaleceu, olenda à presidência Que medo desse idiota Por isso eu falo, mano, que você é um chacota Agora ele sabe que eu vá Segura aqui, meu Deus Falei que eu ia comer de volta Porra, ela tem que ser um chacota Aê, aê, aê Na moral, na moral, na moral O bagulho sai doido Faz barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá Quem finalizou Foi a minha direita Galera, galera, silêncio Silêncio, silêncio Esse momento aqui é importante, certo? Faz barulho mesmo pra quem tu acha que ganhou Mas tira o barulho lá do fundo da alma Quem finalizou Foi a minha direita, o Pedrinho Quem acha que deu o Pedrinho Faz barulho Já Quem discordia acha que deu o Black Panther Faz barulho Pedrinho, grande campeão pra batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá